Tweet, quantas vezes eu tenho que dizer não? Parece que você não vai desistir mesmo, né? Não, não faça isso, Tweet. Nada de carinha de coelho fofo. Isso não é justo. Tudo bem, mas vamos agora. Pelo menos à noite não temos que lidar com nenhum daqueles pôneis insolentes. O mínimo que você pode fazer é me esperar. Inacreditável. E foi mais um belo dia na Pocotolândia. Isso mesmo. Dê boa noite pra Pocotolândia, Sparky. Boa noite. Você é um dragãozinho com muito sono. Vem, deixa eu te levar pra cama, amigão. Misty, tá levando pipoca pônei pra noite de filmes? Eu trouxe as preferidas de cada pônei. Além de um sabor misterioso, se algum pônei se sentir ousado. Espero que não esteja apimentado de novo. Zip, o último nem tava tão apimentado. Eu não sei como você faz isso. Com aquela pepota pônei parecia que eu ia cuspir fogo. Essa não. Mais que pena. Trancaram tudo pra noite. Parece que teremos que voltar pra casa. Não tem coelho mais insuportável que você. Ah, tá bom. Mas só se você parar com seja lá o que for isso. Follow. Você se acha que eu vou um monstro. Você se acha que eu vou um 고민. Se você pode botar um acabamento. Se não me lembra. Não existe o próximo mesmo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Wow, olha só isso. Vem, Aldera. Vamos ver o que é. Alura, não, espere. Você não sabe onde isso. Aldera? Aldera! Alura, Alura! They won't stop till they make a monster out of me. They got their minds made up, but they just can't see. Cause all I really wanna do is find my way back to you. Um bracelete da amizade? Esse lugar tá realmente te amolecendo, Twitch. Tudo bem, já que significa tanto pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.